Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Certado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no bem do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver ou existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus milagre do nascer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus milagre do nascer Pois Ele que me fez nascer As crianças ocultam um lugar Muito especial No coração do Pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou milagre da vida Milagre da criação Com Deus milagre do nascer Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre do nascer Eu sou o milagre do nascer Eu sou o milagre da vida Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus, sim, eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou um milagre da criação Com Deus, sim, eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou um milagre da criação Com Deus, sim, eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Com Deus, sim, eu quero crescer